Olá pessoal, beleza? Tudo certo por aí? Então, hoje eu quero mostrar para vocês 4 aplicativos sobre inteligência artificial. São 4 aplicativos que tem inteligência artificial. Isso aí, artificial mesmo pessoal. Vamos lá no meu celular então, vou mostrar para você quais são esses 4 aplicativos e para que serve. Beleza? Vamos lá então, 4 aplicativos de inteligência artificial. Muito bem então pessoal, aqui no meu celular, aqui ao lado, vou mostrar para vocês então, são esses 4 aqui, tá? Então vou mostrar um pouquinho de cada um e lembrando que vou deixar na descrição do vídeo o nome de cada um deles para que você possa depois procurar eles aí e estar baixando, testando, usando ele da melhor forma que você preferir. Beleza? Vamos começar com este aqui, tá? Com o nome dele aqui, vamos deixar o nome dele aqui, que é o SimSimi. O que ele faz? Vamos abrir ele aqui então. Então primeiramente quando vai abrir ele pede aqui para concordar, vamos concordar o idioma. Vamos escolher aqui o português. E aqui simplesmente ele pede, opa, ele manda alguma coisa. Você manda aqui um boa tarde. Para que serve esse aplicativo pessoal? Esse aplicativo aqui ele serve como o teu amigo virtual. Você vai ter, você está sozinho em casa e tal, você precisa de alguém para conversar, quer alguém para conversar. Então esse aqui, esse aqui é o carinha aí. O SimSimi vai conversar contigo, vai trocar ideia, tudo que você conversar com ele, tudo certo. Vamos dizer que você vai perguntar aqui com quem, com quem estou falando. Então ele já vai com o Momo. Ok, bom, prazer, conhecer. E aí você vai conversando, trocando ideias e tudo mais. O prazer é todo meu, muito legal. Então você vai conversando com ele, tudo que você achar necessário aqui, quando vai passando o teu tempo. Então beleza, esse é um dos aplicativos com inteligência artificial, o SimSimi. Vamos para o próximo agora aqui, que é o Prisma. O que o Prisma faz? Vamos abrir aqui ele então já. O Prisma pessoal, olha só, já de cara ele mostra um pouco do que ele vai fazer. Ele vai transformar suas fotos em molduras aqui, em como se fosse aqui, vamos dizer, um quadro. Tua foto vai virar como se fosse um quadro, né? Olha aí, vamos passar aqui pra frente, olha só a imagem normal, como vai ficar. E vamos ver aqui, tá? Ele tem os planos pagos e vamos usar o gratuito, né? Então aqui, vamos continuar aqui, opa. Você tem que depois seguir aqui os permitir. E vamos escolher uma foto aqui, vamos pegar uma foto minha aqui então, pra fazer um teste. Vamos fechar. E olha só, aqui a gente já pode escolher aqui o que a gente quer, como a gente quer deixar a nossa moldura aqui, a nossa foto. Então olha só aqui. Demora um pouquinho, mas olha aí. E aí a versão em HD, tá? A qualidade dele então. E aqui você pode alterar, deixar mais claro, mais escuro. Você pode ir mudando. Vai ficando como uma caricatura bem legal aqui. Olha aí. Beleza. Aí tem vários aqui, né pessoal, que você pode estar mudando e depois ir brincando. Achando a melhor forma que você achar necessário. Então olha só aqui como ficou esse. Você pode depois mexer aí, mudar, como preferir. Então esse aplicativo serve pra isso aqui, exatamente. Deixar a tua imagem, mudar ela e as suas fotos. Você deixar aí como molduras aí de quadros. Olha só. Então, o nome vai estar na descrição aí depois, pessoal. Vocês podem estar utilizando da melhor maneira que vocês acharem legal. Dá pra testar. Vai legal esse aplicativo. Vamos para o Data Bot. Esse aqui é um robô, então, um assistente virtual que vai poder te auxiliar aí no teu dia a dia, com suas funções e tudo mais que você precisa. Então ele tá aqui. Tá aqui melhorando o reconhecimento de voz. Então vou mostrar a prévia dele aqui. Muito bem, então, aqui o pessoal dele já perde aqui as políticas dele e tal. Vai pedir os dados ali, né? Tá em espera. Então aqui, pessoal, do lado direito aqui tem todas as funções que ele utiliza. Aqui do lado em módulos. Opa! Em módulos. E aí você vai configurar ele, né? O básico, que fornece serviços básicos, bate-papo, informações, ajuda, secretário. Ele pode gerenciar tarefas e atividades pessoais como um secretário. Então, se você tiver uma agenda, tudo que você pode anotar nessa agenda dele aqui. E ele depois vai estar lembrando você dos seus compromissos, sua agenda. Pessoa, crie uma apresentação brevemente identificada, responda perguntas. Então você vai personalizar aqui, esse robô aqui vai botar piadas, horóscopo, citação. Bom, tudo ele pode aprender conforme você configura ele depois. É bem legal ele aqui, pessoal. Até mais. Até. É muito legal, pessoal. Muito legal mesmo. Então, data bot, deixo aí depois para vocês testarem. Tá? Mas muito legal. E claro, configurar na melhor forma, do jeito que vocês acharem interessante. FaceApp, o FaceApp. Olha só. Esse aqui é um aplicativo muito bacana, né? Que muitos estavam já utilizando, já utilizavam. Mas vale a pena agora essa nova versão você também utilizar. E para brincar aí, ver como que você vai utilizar. Ou melhor, pessoal, digo, o FaceApp. Tá? Eu acabei errando ali. Então, conheço agora o FaceApp. Essa versão nova aqui. De como você vai brincar aí com esse ótimo app aqui. Vamos dar um continuar nele aqui então. E vamos dar um permitir aqui para ele ter acessos, né? Ao meu banco de dados aqui. As fotos e tudo mais. Vou pegar uma aqui como exemplo. Aqui então, concordo. Vamos pegar uma aqui para mim. Para nós brincar. Vamos ver o que vai acontecer com essa foto aqui. Então aqui nele, você já pode ajustar aqui o teu sorriso. Pode ver aqui que é o original. E veja como fica, ó. Pode ver que ele já tem uma mudança, né? Olha ali. E aí tem os pagos, né, pessoal? Para vocês desbloquear depois, tá? Mas esses gratuitos já dá para ter uma animação bem legal, olha aí. Tá? Então aqui. Barba. Vamos ver como é que eu vou ficar aqui. Com barba. Sem. Com barba. Transformação. Cara, transformação. Esse aqui é muito legal. Vamos lá. Celebridade. Você vai escolher uma celebridade que você queira ficar parecida. Então aqui tem números. Pessoas, celebridades. Que você queira ficar. Que você pode ficar parecido. Então vamos, sei lá, escolher o que aqui. Bom, eu já tinha brincado aqui. Aqui aparece que já... Vamos ficar igual ao Vandane. Então você vai vir aqui e vai escolher uma foto, por exemplo, aqui, ó. Vamos escolher uma foto dele aqui para ficar. Só um exemplo. Usar. Minha, nossa. Então. Aqui. Vamos alterar. Vamos achar um outro. Luan Santana. Vou ficar igual ao Luan Santana agora. Igual. Vamos lá. Vamos ver aqui a transformação. Tá aí, ó. Osmar Santana. Volta. Vamos achar um outro. Vamos achar um outro. Vamos achar um outro. Aqui, ó. Tá aí Bom pessoal, você pode brincar aí da melhor forma Depois que você achar interessante, senão o vídeo vai ficar muito longo Mas cada um aí depois encontra O seu artista É só clicar aqui em alterar a foto Celebridade E aí vai ter um monte de celebridades Que você vai poder ficar parecido Se você quiser Tá aí, beleza Tá show de bola, vamos lá para o próximo aqui Então a idade Então aqui, pode ficar mais jovem E aqui nesses quadradinhos é mais jovem ainda Você vai mudando Vai mudando aqui, vai alterando Jovem 2 Jovem Pode ficar idoso Vamos pular essa parte aqui Que esses aqui é mais complicado Dá para tu ver como tu vai ficar já Né pessoal, bem legal E aqui depois pessoal, vocês vão alterando aqui A cor do cabelo Estilo aqui Pode ficar como quiser cabeludo Roda e óculos Então pessoal, bem legal Aqui tem uma Benca de coisa que você pode utilizar E depois claro, você pode compartilhar aqui em cima Você pode compartilhar com as suas redes sociais Instagram, Facebook e tudo mais É bem legal Tá, vamos aqui então Inserando já pessoal Porque ficou um vídeo bem comprido aqui Né Mas eu acho que você deve ter gostado Principalmente desse último app aqui Que é bem legal Talvez você já conhecia Se você ainda não conhecia Vale a pena você então instalar E brincar aí Com as suas fotos E aí para te estar compartilhando Nas redes sociais E brincar também com seus amigos Por que não? Pegar foto de um colega aí Alterar ali E mandar para ele ver como que ficou Né Olha uma ideia legal aí para você Então pessoal, se gostou do vídeo Já deixa seu like E nos próximos vídeos Vai haver mais vídeos interessantes aí para você Tá Espero que algum desses aplicativos Seja útil para você E se gostou então Te aguardo no próximo vídeo Até a próxima Tchau, tchau